E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo de favoritos de junho e nesse mês de muito frio, muito... Tem vontade de ficar debaixo da cama, né? Meio difícil, né? Mas é um mês de férias. Vou mostrar produtinhos, itens, aplicativos que eu mais gostei nesse mês. Então vamos começar. O primeiro item que eu usei bastante esse mês, na verdade toda noite, é esse Gel Plus Step Level, que é um gel que você passa no rosto antes de dormir, que é anti-aging, é um ácido, mas assim, bem leve. E a minha pele melhorou bastante desde que eu comecei a usar ele. O próximo é que a minha mãe foi viajar mês passado, ela comprou um perfume. Foi o único perfume da minha vida que eu usei até o fim, que é esse aqui da Guerlain. É La Petite Robes Noni. Esse perfume aqui tem na Sephora e ele é muito, muito, muito cheiroso. Tem a versão do dia e tem a versão da noite, que é um pouco mais... Tem um cheiro mais alcoolizado, eu não sei, mas é um cheiro muito bom também. E eu uso esse aqui do dia e é muito, muito, muito cheiroso. Esse mês eu gostei bastante de usar delinhado e o que eu usei foi esse que eu comprei em Dubai, que é pra fazer olho árabe. E ele é bem sequinho. E é um pedacinho de plástico que você passa, assim, e é muito mara. Gente, agora, isso aqui que eu vou falar é o melhor produto de beleza da vida, assim, mudou a minha vida de verdade, que é essa máscara da Lush. O nome dela é Mask of Mega Minty, que é para o rosto e corpo. E é vegana. Gente, o cheiro é bom, é um cheiro de menta. E depois que você passa ela, sua pele fica muito macia e brilhante e perfeita. Sério, gente, eu realmente recomendo. É uma coisa muito séria que eu tô falando aqui. É da vida isso aqui, é coisa de Deus. Isso aqui Deus trouxe pra terra e falou, toma, toma, povo. Agora o próximo é um demaquilante, que é esse Bioderma, que agora está vendendo no Brasil. É um demaquilante que não é oleoso, então você pode passar na cara, não vai deixar aquele sebo. Ele é sequinho, ele tira tudo. É muito bom. Então se você tem olho sensível, ele é ótimo. E o último item de beleza, esse olhinho pro cabelo, que tem um cheirinho muito bom e rende bastante, que é o Cristal Liquid, da marca Milan. Essa próxima coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, é pra quem tem um canal e gosta de fazer voiceover e tudo mais. É que eu já tinha comprado, mas agora que eu comecei a fazer voiceover, realmente percebi uma diferença. Que é esse microfone da Blue. Quando eu uso ele, parece que eu tô numa estação de rádio. E ele é ótimo pra gravar vídeo. Então, ele também não é tão caro. Eu comprei na Best Buy, um tempo atrás, mas ele ainda vende. E muitas youtubers estão usando. Realmente é uma dica aí pra quem gosta de fazer vídeo. E agora, por último, eu vou mostrar os aplicativos que eu mais usei esse mês. Eu nunca fui de jogar muito joguinho, mas eu já fui viciada no Candy Crush. Que é muita, né? Mas agora lançou um, eu não sei se é novo, que é um Candy Crush do Mágico Jaws, que chama Wizard of Oz Match. E eu estou no nível 78, e eu não consigo passar no nível 78. Então, caso você joga esse joguinho e já passou no nível, comentem abaixo, porque realmente é muito difícil. E assim, é que nem o Candy Crush, mas ele é muito mais fofo. Tem as musiquinhas do Mágico Jaws. Então, é um aplicativo que eu usei bastante. A outra coisa é meio velha, assim, já todo mundo já sabe, né? Mas eu vi isso que eu quero. Estou usando ele pra colocar filters na minha... Filters? Na minha... Estou usando ele pra colocar filters nas minhas fotos de Instagram. E o que eu mais gosto de usar é o HB2. É o melhor filter que tem. Então, fica a dica desse aplicativo. E caso vocês queiram me seguir no Instagram, vai estar aqui embaixo. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de favoritos. Se você é novo no canal e você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é um botão vermelho escrito inscreva-se, que é de graça. Você pode ver todos os meus vídeos quando eu postar. É muito legal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tudo bom?